Fala galera, beleza? Hoje a gente veio comer no Olive Garden. A gente já chegou aqui, já fizemos os pedidos e já chegou os acompanhamentos dos pratos. É como se fosse a entrada mesmo. Eu pedi salada, eu ofereci para o Tayane, mas ela não quis porque ela não gosta de salada. A minha salada já chegou, a Caesar Salad e os pãezinhos também. Os pãezinhos vêm bem quentinhos e estão dando água na boca. Eu fiquei com um pouco de inveja da Tayane, mas tudo bem. Olha aqui como é que vem. O pegador da salada parece uma tesoura, tá vendo? Olha aqui, olha que legal. E pega a salada. Ah, outra coisa legal, o meu prato veio super gelado, que é o prato da salada. Eles deixam super gelado. Eu vou pegar um pouco aqui para a gente já começar a comer. Olha, cebola roxa, alface, os pães, tomate e... Azeitona, cebola e colho. Uma delícia. Cheirinho de vinagre. E eu vou pegar um pedaço do pãozinho também. Nossa, tá fervendo, fervendo. Esse é o famoso pãozinho de alho. E eles trazem a vontade. A vontade. Se você pedir mais, eles trazem mais. Tá muito quente. Olha aqui que delícia. Salgadinho, vem com sal por cima. Vou molhar um pouco na salada. Amor, muito bom. É a primeira vez que eu comi, eu achei muito bom. É uma salada comum. É temperada com azeite, vinagre e sal. Mas é muito gostosa. Com o pãozinho, com o pão de alho deles, opa, voou um pedaço de pão. Com o pão de alho deles, não tem muito gosto de alho não. É um pão comum. Mas é muito bom. Ele quentinho com a salada gelada, fica muito gostoso e crocante. Também é por causa do alface e da cebola. Eu pedi uma sopa que é feita com nhoque, frango, espinafre e deu pra ver aqui que tem cenoura também. Vocês entenderam porque eu fiquei com inveja, né? A minha salada e o dela é sopa. Olha isso, gente. É sopa de nhoque? É, sopa com nhoque, frango, espinafre e cenoura. Vai lembrar que isso aqui acompanha o prato, né? E isso daqui também é à vontade. Então se eu terminar de comer agora e quiser mais umas dez, eu posso pedir mais dez dessa sopa. Que fica de graça. Então eu vou pedir mais uma pra mim. Olha. Olha que delícia. Eu nunca experimentei espinafre, vou comer, espero que eu goste. Se não gostar, eu tiro também, eu come só o restante. E eu tô doida pra fazer o quê? Pegar o pãozinho e fazer isso aqui. Que é meu, né? Esse pão. É, o pão acompanha a salada. Será que tá muito quente? Ai, tá dando agora a boca. Gostou? Muito bom. Muito top. A sopa tem um sabor indescritível. Eu tô salivando. Tá comendo do salivão? Muito gostoso. Que delícia. Agora eu vou experimentar a sopa. Peguei nhoque. Hum. Espetacular. E aí? Muito saborosa. É suave, mas ao mesmo tempo tem muito sabor. A textura é muito aconchegante. Sente o frango. O nhoque, então, é muito bom. E é aconchegante. Acho que vai muito bem. Eu nunca tinha experimentado sopa, tipo, como entrada de algum prato. Ele cai muito bem. É muito aconchegante. Muito gostoso. Vou dar uma comida que abraça. Muito bom. Muito bom. Gente, agora ele vai experimentar a minha sopa. Eu vou experimentar a sopa. Não sei se eu vou devolver, mas eu vou experimentar. Ah, eu quero a minha sopa de volta. Gente, olha isso aqui. O frango parece meio desfiado, né? É, desfiadinho. Nossa. É gostosa. Suculenta. Cremosa. Acho que eu não senti o gosto ainda. Deixa eu pegar um pouco. Ah, terceira colherada do sentir gosto. É muito gostoso. Nossa. Não vou combinar igual. Pega o pãozinho. Também não. Não vou combinar igual. Vou experimentar com o pão. Olha o pão. Olha que lindo. Olha, vem com sal por cima. Que legal. Mas não é salgado. É gostoso. Agora eu vou tchutchar aqui. Gente, olha isso aqui. Dá um zoom aqui. Olha que delícia. Nossa, é muito gostoso. É muito bom. Combina com a salada, tudo. Tá, mas eu não quero experimentar a salada. Ela não vai experimentar a salada, só eu. Meu prato já chegou. Eu pedi um chicken alfredo. Que é um fettuccine com molho alfredo e iscas de filé de frango. E agora vamos experimentar. Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha como ela é italiana, enrolando. Normalmente você faz com a colher, né? É, você faz com a colher, mas não vem colher. Vem dois garvos. Vai fazer igual a dama e vagabundo. Gostei. Suave. A massa al dente, do jeito que eu gosto. Obrigado. E agora eu vou experimentar o frango. Bom. E eles, antigamente, eles vinham e ralavam o queijo parmesão em cima do prato à vontade. Mas por conta da pandemia, tá vindo agora um sachezinho pra cada um de faixa azul. São 10 gramas e eu amo o queijo parmesão. E vamos lá agora com o queijo parmesão. Gostei. Muito bom. Muito bom. Melhor que a sopa? Aí você me coloca numa posição difícil, mas a sopa... É que macarrão pra mim é macarrão. Eu amo macarrão. Qualquer macarrão pra mim vai estar bom. Mas a sopa eu nunca tinha provado na animal. Então, 1 a 0 pra sopa. O meu shrimp alfredo, que é camarão salteado, cozido. Olha que lindo esse camarão. Vem até com uma quantidade boa. Dei uns 12 camarões. Agora eu vou misturar tudo. Tá bem quente. Misturar tudo. Olha, eu acho que eu tenho jeito pra coisa. Não, é muito difícil. Eu vou cortar a massa mesmo. Hum, camarão. Nossa, o camarão tá muito gostoso. Ele tá macio. Não tá seco. Muito bom. Vou provar mais um pouquinho. Vou misturar agora. Com o camarão, a massa. Olha isso aqui. Olha isso aí, ó. Camarãozinha. Nossa. Tá com cara de suculento, hein, amor? Muito bom. Vem mais camarão. Bastante camarão. Achei que ia vir menos. Muito bom o tamanho do prato. Eu não gosto muito de queijo... Como que é o nome desse queijo? Parmesão. Mas eu vou pôr um pouco pra experimentar. Ficar um pouquinho mais salgadinho. Eu abri errado. Tudo feio. Achei. A gente pediu mais pão. Vou experimentar um pouco com o macarrão. Não sei se pode fazer isso. Meu prato e minhas regras, amor. Eu que tô pagando, então eu vou comer. O pão combina com tudo. Com a salada, com a sopa, com o prato. Muito gostoso. Gente, acabou de chegar a nossa sobremesa. A gente pediu um sorvete de creme com calda de chocolate, uma farofa especial da casa e chantilly. Será que é bom? Será que é gostoso? Olha. Com a cadela, já é o segundo litro que ela tá bebendo. Ai, que vergonha. Vamos experimentar. Pegou só a chantilly, né? Vou ter que experimentar de novo. Muito saboroso. Muito gostoso. A calda é excelente com a do chocolatinho. Agora é minha vez de experimentar a sobremesa. Vamos lá. Vou pegar um pouco mais de sorvete de creme. Eu gosto mais, um pouquinho do marshmallow. É marshmallow, não. Chantilly. Chantilly. É um sorvete de creme comum, com chantilly, a farofa e a calda de chocolate. É uma sobremesa comum, mas é muito gostosa. Muito bom. Vamos fechar nossa conta. Aqui nós pedimos Coca-Cola Refill e Coca-Cola Zero, que essa é a do Sandro e essa é a minha. Aqui tá o pedido principal do Sandro, mais o Fresh Salad, que é a salada dele. O meu pedido, mais o meu Fresh Salad, que no caso é a sopa. E a sobremesa. Deu um total de R$ 217,80. O serviço adicional aqui foi um pouco mais do que 12%. Deu R$ 28,30 de serviço, dando um total de R$ 146,11. R$ 246,11. Perdão, R$ 246,11. Quem me arrastou R$ 246,11. Nossa, muito bom. E é isso. Já demos as nossas notas, gostamos muito de todo o serviço, fomos muito bem atendidos. Ganhamos balinhas. E chocolate. É, chocolate com menta. E ganhamos chocolates com mentos de presente. Vou dar as notas dos meus pratos escolhidos. Minha sopa é de 10, a nota é 11. Eu amei, mas eu amei de verdade. Nunca tinha experimentado nada igual. Então, valeu super a pena. Meu prato principal de 10, eu dou 8. Para mim, eu acredito que para mim, teria que ter um pouco mais de molho. Eu gosto de macarrão mais suculento. E um pouquinho mais de sal, porque eu gosto de comer um pouquinho mais temperado. E a sobremesa, para mim, está gostosa. Ela não é enjoativa, não é doce demais. Então, para a expectativa, dá 10 também. Mas o alto, para mim, do meu cardápio foi a sompa. Foi meio aquele pãozinho, que inclusive o pãozinho está levando para casa. Mas não é seu, o pão. É, o pão, o pão vem do cardápio do santo, junto com a salada dele. Mas eu me apossoi que tudo que é dele é meu. Então, para mim, a sompa foi o ponto alto do meu cardápio. Então, é isso aí. O meu também, as notas da entrada da salada, eu dou nota 10 de 10, porque ficou muito gostoso. A salada bem temperadinha, bem geladinha, gostosa. Crocante também, com as torradinhas. O pãozinho, sensacional. Então, é 10 barra 10. O prato principal, eu dou 9,5 de 10 também. Só não dou 10, porque eu achei que vinha um pouco mais de macarrão. Pelo valor dele, que sai 85 reais. Então, eu achei que vinha um pouquinho mais. Mas camarão veio bastante, eu gostei. A sobremesa, 9 barra 10 também. Muito gostoso. Eu amei o lugar. Primeira vez que a gente veio, a gente gostou bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esperando que vocês tenham gostado, assim como a gente amou. Não esquece de deixar seu like aqui, por favor, para incentivar a gente a gravar cada vez mais conteúdo. E deixe uma sugestão de um restaurante que vocês querem que a gente vai conhecer. Vocês iram junto com a gente. Deixe uma sugestão. Deixe nos comentários se vocês já vieram aqui. E compartilhe esse vídeo com a família, né? Com quem tem que compartilhar? É, compartilha com o papagaio, com o periquito, com o gatinho, com o cachorro da rua. Compartilha com todo mundo. E com a família toda. Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscrevam, comentem. E até o próximo vídeo. Tchau!